O que é de vento? Lamego Custão Rhodes Tá no ferro, pai Vai Gaguinho, véi Aí, ó, vem no pai Vem que tem, Barra de Guaratiba também tem slow, meu irmão Aí, ó Aí, professor Acertando a caidinha certa Esse é o Flavinho encravado Vamos ver quem é que ele vai tirar do fundo lá agora Ah, moleque Barra de Guaratiba também tem slow, pai Toma, garopo Aí, ó Aí, ó Fala, pai Fala que não tem Fala que não tem a garopo aí, ó E aí, pé de vento? É, moleque É isso aí Posso cortar? Filma aqui Alô, amegueira Aí, ó Aí, moleque Amegueira, ó Cadê? Mostra pra mim de novo aqui Lamego, pai, ó É Lamego, pai E a garopo aí Show, Flavinho Tamo junto Show, irmão Show, irmão Tchau, irmão Tchau, irmão